A gente faz um debate muito raso sobre o que é a democracia racial. Primeiro que a gente descola o discurso da democracia racial de outras questões que são de extrema relevância, como, por exemplo, a questão da formação do Estado brasileiro e da formação econômica do Brasil. A democracia racial é um discurso que tem uma natureza ideológica no sentido mais profundo da palavra, porque, veja, foi um discurso que é resultado tanto de um projeto do Estado brasileiro, que é um projeto que se desenha a partir dos anos 30, de industrialização, e, portanto, é um projeto que depende de uma espécie de unificação nacional e ideológica do Brasil. Então, você tem um contexto em que você tem uma população negra numerosa, grande, e, ao mesmo tempo, você tem também uma profunda desigualdade social que não foi resolvida no período da República Velha, muito pior, muito pelo contrário. Ela foi, em certa maneira, até aprofundada e o elitismo da República Velha era muito evidente. Então, quando você tem a construção de um Estado industrial a partir dos anos 30, é necessário unificar o Brasil, formar um mercado consumidor, enfim, esse tipo de coisa. Então, se cria, surge esse discurso da democracia racial, que é um discurso sustentado, não apenas do ponto de vista da política cotidiana, mas é um discurso também que foi construído academicamente. Então, isso persiste, porque formou um pouco do que a gente chama de identidade nacional, essa ideia da convivência pacífica entre as ratas, esse tipo de coisa. Mas, no Brasil, isso era absolutamente fundamental, porque a população negra é a maioria. Nos Estados Unidos, não foi necessário construir um discurso como esse, porque os negros são uma minoria lá. Então, era a única forma de você naturalizar a condição de desigualdade, a subalternidade da maior parte da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros, era construir um discurso de democracia racial, que colocava cada qual no seu lugar como se fosse o resultado de um processo social histórico de boa convivência entre as raças. Agora, obviamente que um discurso como esse, muito forte, é um discurso que penetra as instituições naquilo que ela seja de mais profundo. Então, não só esse discurso está no cotidiano, ele foi elaborado, reelaborado e absorvido no cotidiano popular, mas é um discurso também que forma a própria dinâmica das instituições do Brasil. Então, estou falando aqui das instituições do Estado brasileiro em geral, estou falando daquelas instituições que, inclusive, levam a política externa do Brasil e que apresentam a imagem do Brasil para o exterior, e estou falando também das universidades que formam esse modo de ver o mundo. Então, veja, o discurso da democracia racial, mais que um discurso, eu diria que é uma ideologia no sentido de que forma a subjetividade, inclusive dos próprios negros, que não estão imunes a isso. Então, falando de uma outra maneira que eu acho que é até mais profunda e é melhor para entender isso, eu diria que a própria ideia do ser negro no Brasil está diretamente relacionada ao discurso da democracia racial. O negro expressa esse discurso na sua negritude, eu não estou querendo dizer que o movimento negro defenda isso, pelo contrário, é um movimento negro que vem denunciando não só o discurso, porque o movimento negro não tem lutado contra o discurso historicamente, mas tem lutado contra as práticas de desigualdade que são naturalizadas por meio desse discurso. Então, não se combate o discurso apenas da democracia racial, se desconstitui o discurso para se penetrar na realidade que faz com que os negros vivam a sua negritude e vivam a sua condição de negros na situação real e cotidiana, que é da pobreza, que é da miséria, que é do encarceramento. Então, eu acho o seguinte, esse discurso é muito forte, porque as práticas sociais, a partir das quais esse discurso se expressa, elas são muito fortes, muito latentes. A desigualdade no Brasil é muito grande, mas o movimento negro há muito tempo, por meio dos seus intelectuais, por meio dos seus combatentes, das suas combatentes, inclusive com o apoio até de alguns intelectuais brancos, têm, sim, falado e desmontado não só o discurso, mas têm denunciado também a desigualdade no Brasil. Porque, veja, o discurso da democracia racial não se sustentaria, ele não teria a força que tem se não houvesse uma desigualdade que o sustentasse do ponto de vista das práticas materiais. Então, acho que a gente do movimento negro, quem é do movimento negro, a gente precisa começar a discutir as coisas em um nível mais profundo. A gente precisa começar a elevar a nossa reflexão para campos que, em geral, o racismo nos retira, que é o campo da reflexão econômica, o campo da reflexão política, o campo da reflexão jurídica. Porque eu costumo dizer o seguinte, num contexto como o brasileiro, a economia política e o direito são coisas de negro. Mas, também, discutir questão racial é coisa de toda e qualquer pessoa que quer pensar esses âmbitos estruturais da vida social.